E olha, girando ao vivo ainda, foi preso o homem suspeito de invadir uma residência e esfaquear pai e filha na zona sul da capital paulista. Assunto para Suzana Buzanello, que tem os detalhes. Bom dia. Olá, Casa Grande. Muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, o vendedor ambulante Ezequiel Alves Araújo de Almeida, de 39 anos, foi preso. Ele é acusado de esfaquear José Edivaldo Alves dos Anjos, de 77 anos, e Alessandra Alves dos Anjos, de 36. O idoso foi encontrado morto no local e já Alessandra ficou gravemente ferida. Esse caso ocorreu no dia 30 de julho, ou seja, se desenrolou aí as investigações ao longo dessa semana. E aí o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa estava investigando para localizar o autor. Ezequiel foi reconhecido por uma testemunha, que afirma que ele circulava naquela tarde pelas redondezas da residência em que o crime ocorreu. Os agentes do DHPP encontraram o suspeito em casa no Jardim Sapopemba, que fica na zona leste da capital paulista, e o conduziram até a delegacia, onde ele permanece preso. Ele confessou o crime e relatou quais eram as suas intenções. Em depoimento, ele afirmou que queria se vingar da ex-namorada, que se chama Sandra, e residia no mesmo endereço das vítimas. Ela era ex-nora de José Edivaldo. No dia do crime, ele contou que foi até a casa com a intenção de quebrar os pertences da ex para causar algum dano a ela. E quando chegou, o idoso percebeu uma movimentação e entrou em uma luta corporal com Ezequiel. E foi nesse momento que ele foi esfaqueado por Ezequiel. Na sequência, ele revelou à polícia que o ataque à Alessandra foi para justamente uma tentativa de não deixar testemunhas. Ele acertou 12 facadas em Alessandra e ela segue internada. A informação atualizada que nós temos, inclusive, é que ela passou por uma cirurgia e agora está em observação. Até o momento, também temos a informação que Ezequiel não tinha registros de antecedentes criminais, mas já possuía duas ocorrências de violência doméstica. Ambas foram registradas por Sandra. A mais recente, inclusive, foi em fevereiro. Sandra também prestou depoimento à polícia e afirmou que o ambulante sempre andava com um canivete na cintura. O crime foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio. Nós vimos aí, então, o relato dele, o depoimento, onde ele afirma que a intenção não era matar essas pessoas, que ele queria quebrar objetos da casa. Só que o cenário foi totalmente diferente, né? Um absurdo o que aconteceu. O idoso morreu no local, já foi encontrado sem vida pelos agentes que atenderam a ocorrência. Já a Alessandra foi encontrada com 12 facadas. Inclusive, ela estava já muito mal, já estava perdendo muito sangue, mas foi ela que acionou o pronto-socorro e a polícia que atendeu a ocorrência. E a gente pode ver algumas imagens. Esse é um dos filhos, inclusive, que perdeu o pai, o idoso, de 77 anos. E esse é o Ezequiel, que foi levado preso. Tanto que nessa cena, agora a gente não consegue ouvir, mas ele sai totalmente mudo e não fala absolutamente nada, com uma cara de paisagem ainda, como se não tivesse cometido um crime tão horrendo como esse. A gente seguiu acompanhando por aí, caso tenha mais atualizações sobre esse caso. Casa Grande, volto contigo. Chama a atenção é que depois de cometer esse crime extremamente cruel, ele está ali sereno, com um sorriso meio ali no canto da boca e andando tranquilamente de olho para a câmera. Isso mostra realmente a frieza desse assassino. Obrigado, Suzana, pelas informações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.